E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje Hoje temos esse airdrop da SafePal Que tá lançando uma moeda aí na wallet dele chamada Tokyo Então vamos fazer esse airdrop Você tem que ir na Play Store ou Apple Store, baixar a wallet SafePal Criar sua wallet SafePal Se você já tem ela criada, não tem problema nenhum Você simplesmente dá clique aqui Vai abrir e eles mostram aqui, aqui em cima TKO airdrop, 2 milhões de TKO mais 100 mil dólares em SafePal nesse airdrop Então dá clique nesse banner E aqui tem o que você precisa fazer para poder ganhar as suas moedas Tem três tarefas primeiras que são as mais simples Eu já tenho 0.6 em caminho porque eu já fiz as três tarefas E tem outras tarefas aqui de holder, tudo Eu não tenho nenhuma SafePal porque inclusive eu não ganhei Mas eu vou começar a transferir alguma SafePal para cá Porque eu tô vendo que eles sempre estão fazendo airdrops E vale a pena É uma carteira muito segura Inclusive eles têm uma hard wallet que pra mim é a mais bonita que tem no mercado Eu uso a Ledger Nano S Mas eu tô pensando em uma SafePal E eu acho que vale a pena Porque a carteira é muito, muito moderna, muito bonita Então vamos lá Você vai aqui em Twitter Clica E você vai seguir Tococrypto e SafePal no Twitter Depois de seguir você vai copiar O seu código de referido Que é esse número aí em amarelo Vai dar clique nesse Twitter daqui E vai retweetar com o seu código Ok? Ó, copie o link de RT e cole aqui abaixo Eu vou mostrar pra vocês como é que se faz isso aqui Ok? Você Copia Aqui, ok? Copiado Depois dá clique Aqui No Link do Twitter Ele vai abrir Você vem aqui embaixo Aqui nessa partezinha Faz Retweet Só que Eu não só Retwetei Eu retwetei E eu Comentei no Twitter Então eu fiz um Twitter Onde eu escrevi o meu código Ok? Eu vou colocar aqui também o meu código Porque muitas vezes A gente não sabe exatamente Onde ele quer que a gente cole as coisas Então eu prefiro fazer tudo Então eu prefiro fazer tudo Vou dar até like Vou fazer tudo Ok? Aí depois você vem No seu perfil do Twitter Ok? Você vem aqui no seu perfil do Twitter Vem no Twitter Vem no Twitter Que você retwetou com o seu código Tá vendo aqui o código Aí você vem aqui embaixo Onde tá esse botãozinho de compartilhar Você aperta E copia Enlace Você copia esse enlace aqui Volta lá na savepal E aqui embaixo Você cola Esse enlace E Aperta aqui E ele vai verificar Durante um tempo Se o seu Twitter É verdadeiro ou não Ok? Aí você volta Vem aqui em Telegram Aperta aqui Telegram E Copia esse amarelinho aqui Abre O bot Da savepal Ok? O oficial Não aquele que tava pedindo dinheiro Ao povo pra Pagar moeda Que aquilo ali era scam Ok? Aí você vem Você vai dar start O botão vai tá aqui embaixo Start Ele dá uma mensagem bem grande Diz que a gente tem que seguir Tokyo Crypto Oficial SafePal Wallet E safepal Oficial Aí você cola Aquele código Quando você cola o código Que você copiou Aí ele agradece aqui E beleza Já fez essa tarefa Você volta Na safepal E aqui tem o botão de claim Você vai e clama E ele vai verificar Ok? Duas tarefas prontas Depois você vem aqui Em share Clica no amarelo E ele vai explicar aqui Que você pode Compartilhar com o seu amigo 0.2 Toco TKO Dessa Toco Então você O que você vai fazer Você vai Vim aqui embaixo Ok? Você vem aqui embaixo E Vai colar O código que eu deixei aí Na descrição Você vai colar aqui Ok? Tem um código Aí na descrição Você vai vir E vai colar aqui Quando você vier Fizer isso Você aperta no botão De verificar Aqui embaixo Ok? E aí você Copia O seu código De referido E passa para os seus amigos Ok? Daí ele vai estar verificando E você já tem 0.6 Aí Em verificação Dessa moeda Toco Aí Aqui você Swap hold De um BNB Toco Cripto Você Registrar Mas só para Esse IND User Não sei se São da Índia Ou de onde é Não sei Mas essas são as Três tarefas principais Se você tiver Safe Sfp Aí na cartilha Deles Você deixa Por sete dias E entra aqui Clama Deixa em swap hold Clama E vai ganhar Mais Mais moeda Beleza? Então é isso Esse era o videozinho Mostrando aí Como você podia fazer As tarefas Na safe pal Eu fiz diretamente Do celular Vou mandar aí Para vocês Agora O vídeo Espero que tenham gostado Desse vídeo Mais um airdrop Fantástico Da safe pal Quem fez o primeiro Ganhou bastante moeda E agora E agora Vamos para o segundo Airdrop Da safe pal Beleza? Então é isso Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo Cheio de satoshi No bolso Ah, vocês querem ver ainda Acabou não Tá bom Então eu vou clicar aqui Só para vocês verem O que é isso Aqui Aqui Se você faz swap De 100 SFP No swap service Do app deles Que você acabou De baixar Você ganha E coloca Para rodar Durante 7 dias Você vai ganhar O que é aqui Vamos ver O que é que diz 1.5 É Vai ganhar 1.5 Se você Faz o holder Ganha 1 E ganha um extra bônus Se você faz swap De BIDR Para safe pal A recompensa Sobe para 1.5 Aí Ok Sobe para 1.5 Esses airdrops Todos acabam Até 31 de março Então você tem Até o dia 31 de março Para fazer E eles dizem aqui Que você Vai fazer Até o dia 31 de março Eles vão calcular A recompensa E eles devem Estar liberando Não Até o dia 28 de março Galera Desculpa aí Ó A campanha Até o dia 28 de março E dia 31 de março Será anunciado O Todos que ganharam O Quanto ganhou E as recompensas Serão transferidas Para a carteira Safe pal Depois que a TKO Seja listada Não tem data Confirmada ainda Então é isso Beleza Agora sim Tamo junto A gente se vê No próximo vídeo Até o dia 31 de março Até o dia 31 de março